Música Boa noite, estão abertas as inscrições para a primeira escola militar de Três Rios. Em parceria com a Prefeitura, a unidade de ensino será administrada pelo Corpo de Bombeiros e funcionará em tempo integral. Inicialmente serão oferecidas 80 vagas em duas turmas do primeiro ano do ensino médio e as próximas séries serão disponibilizadas gradativamente. A pessoa pode entrar no site Matrícula Fácil do Estado e fazer a sua matrícula. Mas para facilitar a vida de alguns, a Secretaria de Educação disponibilizou uma funcionária que está aqui na Secretaria, auxiliando as pessoas que querem realizar a sua matrícula. É importante a gente deixar claro que a matrícula é para aquele jovem interessado em seguir a carreira militar, que tem a sua vocação para o serviço militar. As inscrições vão até março ou até todas as vagas serem preenchidas. O anúncio criou expectativa nos jovens que sonham com a carreira militar. Foi meu pai que me ajudou a procurar, minha mãe, todo mundo me ajudou. Aí deu tudo certo. Aí fui inscrito. Foi fácil, pela matrícula Fácil. Gostaria de passar para o meu filho. É uma experiência que eu não tive, que na minha época, para você estudar na escola militar, você tinha que sair da cidade, ir para muito longe. E tendo assim tão próximo da gente hoje, assim, é um sonho, né? A realizar. Até amanhã.